E a chuva trouxe prejuízos em Camuí. Imagens mostram árvores caídas na cidade. O Rafael já tem essas informações e vai trazer pra gente. Meu pai do céu! O que é isso aí, Rafael? Pois é, Demiro. Olha, devido à forte chuva que atingiu lá o município, uma árvore de grande porte caiu ontem por volta de 11h30 da noite. Isso foi na Praça Central Maximiano Lander, lá em Camuí, como você disse. Nós entramos em contato com a Prefeitura pra saber exatamente o que aconteceu e se havia prejuízos maiores. E a Prefeitura disse que com a queda da árvore, ela destruiu um banco, um assento público que estava ali no local. Não havia ninguém na praça, graças a Deus, senão poderia ter tido ferimentos aí. Aí, na segunda Prefeitura, trabalhadores que estavam no momento do incidente acionaram a defesa civil por volta de meia-noite e meia, que isolou o local. Hoje, pela manhã, esses galhos já foram retirados. Isso, Ademir, como a gente disse ontem, era a previsão, o alerta emitido ontem pelo IMET pra tempestade, então ele acabou se cumprindo aí em várias cidades da nossa região e em Camuí não foi diferente. Viu, Ademir? Muito bem, Rafael. O senhor está aí em Camuí, você vai acompanhando. Quero saber, daqui a pouco, o Rafael vai trazer mais informações. Olha o tempo, olha aí. Vamos trazer agora já. Olha, a Rosilene Pedroso está lá na casa dela, está dentro de casa. Ela acha que está com frio. Olha aí, Rosilene. Olha o tempo. Isso é em Varginha. A nossa antena ali, olha ali, a nossa antena, velho. Olha ali, olha. Isso aí ajuda a levar o Ademir Santos na sua casa. Olha o tanto. Depois você pede pro Vinícius pegar as nossas antenas aí, ó. Eu quero ver as antenas. Aonde nós estamos tremendo o chão em todo o sul e o oeste de Minas Gerais. As nossas imagens chegando pra você, só que daqui a pouco eu vou mostrar. É aqui em cima a nossa antena, não é, velho? Aqui, ó. É ali. Hã? É ali, né? Então daqui a pouquinho eu vou...